Fala pessoal André Sagatti na área trazendo hoje para vocês aí mais uma figura da Figury Rise da Bandai são aqueles Model Kits como eu já mostrei aqui no canal Majin Buu Goku né Model Kit agora dessa vez chegando aí para vocês o Frieza e a nave aqui tá a embalagem acabou de chegar peguei na McFly é o primeiro Model Kit dessa série que eu pego com plástico os outros todos não vieram não sei se realmente não tinha seu vendedor tirou mas o fato é que esse foi o primeiro que veio assim aqui o selinho de autenticidade para vocês verem Bandai frente da caixa tal Frieza na nave em desenho aqui na lateral tal Frieza com a foto mesmo da figura montada né vamos dar para vocês verem aí no detalhe lateral Taio mais um desenho do Frieza do outro lado está a nave a nave do Vegeta que foi lançada também logo tem review aqui no canal o esquadrão aí os comparsas do do Frieza né deixa eu ver se dá para vocês verem melhor aí eu não vejo a hora de pegar minha Space Pod do Vegeta tá chegando aí do outro lado outro desenho do Frieza e aqui igual a parte de cima da caixa parte de baixo é branca tá então tá aí o Vegeta vou abrir agora para vocês verem como vem por dentro da caixa então ó model kits Bandai todos sem exceção vem assim nessas cartelas aqui estão os pedaços da nave o Frieza para montar também que ele vem desmontado todas as cartelas vem com uma letra ó que por exemplo essa aqui é a letra A tá vendo aqui e além da letra cada peça tem uma numeração todas então vai de A, B, C, D e assim por diante aí vem obviamente manual né se não a gente não faz nada tá aí manual o manual é bem simples tá intuitivo e como que funciona o manual aí para quem não não tem experiência o modo que está aqui ó aqui tá letra letra B5 encaixa na B6 e assim por diante então ele vai 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 passando as letras e você vai encaixando aqui tá o manual do Frieza todas as peças são de destacar e eu destaco com a mão muita gente aí destaca com o alicate é mais fácil mas bem polido mas eu vou com o dedão mesmo e aqui em uma das cartelas vem os adesivos que a gente cola no Frieza no rosto de Frieza não sei nesse caso onde vai serão colados tá eu acho que é o painel da nave aqui no caso é isso aí agora a gente vai montar e depois a gente vai comparar a escala com óbviamente e também com o B1 que tem que comprar e também com o B1 que é o painel da nave tá bom tá bom e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto